Oi gente, meio de 20, seja muito bem-vindo, começa mais um SBT em Você, hoje, segundona, que a gente tem uma semana maravilhosa, que você consiga fazer tudo que tá aí na sua agenda, tá bom? E juntinho comigo todos os dias, é lógico, né? O programa tá bom demais, a gente vai falar sobre moda, rasteirinha, a gente vai aprender a fazer uma, inclusive na sua casa, bem legal, viu? E hoje é o dia do macarrão instantâneo, a gente vai saber também a história do nosso famoso miojinho, né? Semana boa, é semana que tem saúde e cap também, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, vamos conferir os prêmios. No primeiro tem uma Moto CG 160 Fan, no segundo e no terceiro prêmio tem um Fiat Mobi em cada um deles, e no quarto prêmio tem um Renault Captur. Tem também os giros da sorte, que estão demais essa semana, com 10 prêmios de R$ 1.500,00 pra cada ganhador. Você compra o seu certificado de contribuição, ele custa R$ 10,00, depois você acompanha o sorteio no dia 2, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, tá? E ó, ele é rápido, ele é prático, né? Tô falando de quem? Não é do seu marido, não. É do macarrão instantâneo, né? Que salva a vida da gente na hora que a gente tá com aquela fominha aí, também juntinho, a preguicinha, né? Então, às vezes não dá tempo de fazer a comida, é ele que vai pro fogão. E hoje, ele tá fazendo aniversário. Agora a gente conhece um pouquinho da história do famoso macarrão instantâneo. Quem nunca saboreou aquele macarrão instantâneo que atire o primeiro garfo? A comida, que é símbolo da praticidade culinária, completou 60 anos no último sábado, dia 25 de agosto. Ele é fruto da Segunda Guerra Mundial. A ideia surgiu da mente de Momo Fuku Ando, que viu na criação do alimento, uma saída para a pobreza e a fome que o Japão atravessava. Foi em 1958, com a abertura da empresa de Ando, a Nissin, que finalmente o macarrão estava pronto para chegar às prateleiras e salvar o Japão da fome. Só que tinha um problema. Não tinha mais fome. O país já havia se recuperado da guerra e demonstrava a potência que vemos hoje. Apesar de não ter sido pela fome, as vendas dispararam pela rapidez do preparo. Os três minutinhos de cozimento caíram como luvas em uma época em que as pessoas precisavam de tempo para trabalhar. Não demorou muito para a ideia de Ando atravessar o oceano e ancorar no Brasil. Em 1965, o empresário chinês começava a produzir o macarrão por aqui. E adivinha qual o nome da empresa dele? Isso mesmo, Miojo. Os japoneses consideram o macarrão instantâneo a melhor invenção deles. O alimento está presente no prato de milhões de pessoas ao redor do mundo. O orgulho deles é tanto que existe até o Museu do Miojo no Japão. Em 2005, dois anos antes do seu inventor Mamafuku Ando falecer, o empresário conseguiu inovar mais uma vez. Criou um tipo de macarrão instantâneo próprio para ser consumido no espaço. Da carne ao frango, do vegano ao integral, as variedades são muitas. O macarrão instantâneo é um milagre da culinária que ajuda pessoas com pouca habilidade na cozinha a incrementar no Miojo um prato digno de 5 estrelas. Pouca habilidade na cozinha. Tá aqui, tô dentro, tô dentro. Eu falei que hoje é o dia do Miojinho, né? Do macarrão instantâneo, mas foi sábado, tá? Hoje a gente tá comemorando esse dia e mostrando pra você. Porque, ó, faz parte da nossa vida, né? Fazer o quê? Não vamos ser hipócritas. Eu vou conversar com a Fernanda Tavares, que é nutricionista. Tudo bom, Fê? Tudo jóia, Mira. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Você viu só, a bela história, né? Do nosso macarrão instantâneo vem de longe, não é? Vem. E esse que eu falei, ele é prático, ele é rápido, mata a fominha, cada um faz do seu jeito. Como é que você faz seu Miojinho aí em casa? Você põe o quê nele? Me conta aí que eu quero saber. Agora, a gente sabe que tem os dois lados de toda essa praticidade, não é, Fernanda? Exatamente. Na verdade, a praticidade traz uma consequência, né? Então, por ser um alimento que é rápido e prático de se preparar, não proporciona nutricionalmente aquilo que o nosso organismo necessita, né? Então, aí mora o grande perigo. Então, quer dizer que não é só que eu ouço falar da grande quantidade de sódio no bendito pozinho. É também que ele não traz nenhum nutriente pra gente. Exatamente. É só a massa. É, nós até classificamos como caloria vazia. Ah, não! Exato. Porque ele tem uma grande quantidade de carboidratos e gorduras também, né? Tá. Além de conter aditivos, corantes, estabilizantes, são produtos químicos que são nocivos pra nossa saúde. Então, o macarrãozinho prático não é saudável por conta de tudo isso que você tá falando. Exatamente. Agora, isso que eu falei, né? A gente não vai ser hipócrita de falar, não, tem gente que não, tem gente que não aboliu o macarrãozinho da vida, né? Mas na maioria das casas ele tá lá presente. Exato. Principalmente como eu falei, pras crianças, na hora da fominha, joga ali um franguinho junto e tudo mais. Quantas vezes na semana eu posso comer sem que ele seja prejudicial ou no mês, talvez? Mira, na verdade, assim, esse tipo de alimento deve entrar na composição, no contexto, esporadicamente. Eu costumo dizer que uma vez por semana, né? Se a gente computar isso no ano, a gente tem um número, né? Então, se a gente, no final do mês, são quatro vezes na semana, já faz parte da sua rotina. E aí, nós temos que pensar que cada vez que a gente ingere esse tipo de aditivo conservante, isso tudo leva um tempo pro nosso organismo eliminar essas substâncias todas, né? Então, o ideal seria a gente fazer trocas inteligentes, né? A gente tem várias opções acessíveis e práticas também que daria pra gente estar se alimentando de forma mais eficaz. Talvez usar o macarrão e não colocar o pozinho, colocar alguma outra coisa, um queijinho ou até ter uma proteína junto, alivia um pouquinho. Alivia, aliviaria, né? Mas pensando, a massa, na própria massa, a gente já tem a gordura vegetal hidrogenada. No pozinho, a gente tem o glutamato, o corante, amarelo. Então, acaba ficando pior, né? Mas seria uma alternativa, assim, a gente eliminar o pó e usar um temperinho mais caseiro, né? Mais natural pra estar minimizando. Que é o que você vai ensinar daqui a pouco. Isso. Não é? Você vai fazer o bendito pozinho, só que de uma maneira saudável. Exatamente. Olha que legal, é o sal de ervas. Daqui a pouco a gente conversa, então, pra você ensinar pra gente. Tá, jóia. E te fazer mais uma pergunta, você tem quanto de altura? 1,76. 1,76. A menina é pequenininha, né? Você usa rasteirinha, Fê? Uso, adoro. Você gosta? Adoro. Fim de semana. Pra mulheres altas, né? Não é legal? Eu acho que é sensacional. É isso que eu vou conversar hoje sobre a rasteirinha. Já volto aqui, tá bom? Tá, jóia. Porque, ó, gente, vamos falar de moda, né? Muita gente tá pedindo aí no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, Mira, fala de moda. Então, a gente vai falar da benita rasteirinha. Com a minha amiga que tá aqui, a Ailin, ela é consultora de moda e vai falar se ele realmente pode suzar todo mundo. A Fernanda falou que é só nas mulheres mais altas. Será que as baixinhas também podem? Tudo bom, Ailin? Tudo bem, Mira. Obrigada. A baixinha tem vez sim, com certeza. Pode usar sem medo. Sem dúvida. A rasteira, ela entrou dentro do guarda-roupa feminino como estilo de vida, como algo esportivo, confortável. Que mulher que não gosta de conforto, né? Exatamente. Virou febre, né? Pegou, né? Pegou. Com certeza. Tem vários estilos hoje que a gente encontra com tendência, então ela tem elementos fashion sim, com certeza. E daí você pensa, ai, Mira, mas rasteirinha, fica aquela coisa muito assim, ai, vou no mercado, né? Uma coisa mais... Despojada. É, quase desleixada, eu ia falar, né? Uma coisa assim, sem... Não, a rasteirinha mudou, gente. A rasteirinha tá chique, a rasteirinha tá bonita, ela tá estilosa. E você trouxe umas pra mostrar pra gente umas opções, não é? Com certeza, trouxe sim. Deixa eu ver. Por exemplo, essa ela é uma rasteira básica, que ela tem esses elementos de estilo. Ela tem a padronagem de jeans, que tá super em alta, que é verão, que a gente tá vendo em todos os elementos de moda. E tem ainda o detalhe do nó. Do nozinho. Em cima, que é uma inspiração da Carolina Herrera. Então, hoje em dia, a rasteirinha saiu, né? Do básico. Desse despojado mesmo que você falou. Então, ela tá além disso, indo além disso, sem dúvida. Quero agradecer a Lúcia Penedo, viu? Que emprestou pra gente aqui as rasteirinhas. Um beijo pra você aí. Coisa linda. Muito linda. A gente vai mostrar mais, a gente vai mostrar como que você faz uma rasteirinha em casa hoje. Deixa eu ver outra. Ó, por exemplo. Assim é legal também, com o calcanheirzinho fechado? Super bacana. Tem várias mulheres que não gostam, que gostam de algo mais preso, realmente, no pé, é pra dar segurança e esses detalhes todos têm essa ideia desse estilo borrou, esses detalhes bordados, esse detalhe de natural mesmo, que é bem a cara do verão. Então, não é uma rasteira básica, né? De espojada. Você consegue montar looks incríveis aí com ela. Você tá super chique hoje. Essa daqui até combinaria. Sim, com a ideia. Se você quiser, por exemplo, sair daqui e ir pra um lugar, vai pro shopping, mais conforto, você pode colocar numa boa. Com certeza. Muito bem. Ai, adoro, gente. Quem é que não gosta de conforto? Ai, chega de sapato apertando, sutiã apertando, já não chega a vida que aperta, gente, né? Ah, não. Conforto é bom demais. Não, tem que pôr e se sentir à vontade. Pedraria também tá em alta. Super em alta, inclusive. Essa é uma inspiração daqueles chinelos. Sabe aqueles chinelos que a gente super encontra, que é os chinelos slides? Ele veio com essa padronagem agora de pedraria, mais noite, independente do look que você for colocar. Adorei. Ele sai do despojado realmente. Vem com essa cara mais glam, que é a cara da moda, do que tá usando. Um vestidão, né? Basicão, colar e um desse, gente. Usa até com a faiataria hoje em dia. É verdade. E deixa eu mostrar mais uma ali. Ai, essa é linda. Olha que linda. Essa é maravilhosa. Ai, gente. Ela tem esse detalhe natural do verão, com essas pedrarias de forma mais discreta também. Fica incrível. Incrível. Tem alguma dica, assim, que você possa falar? Mira, com tal roupa não se usa rasteirinha. Ou não? Ó, uma dica muito importante de mulheres baixinhas, inclusive, que têm medo, um pouco de medo de usar, coloca uma rasteira que é do tom da sua pele e, principalmente, que não deixe o peito do pé livre, que super alonga e dá com qualquer tipo de roupa. Ai, sim, né? Isso, você não erra, com certeza, você acerta 100%. E, daqui a pouco a gente volta pra falar dos looks, combinado? Combinado. Quero ver o look completão, com a rasteirinha e tudo mais, pra ter ideia, né, gente? É sempre gostoso. Te olha nos outros, copia e dá certo, não é verdade? Ó, eu tava pesquisando, esse final de semana, uma forma de economizar energia. E me desculpa a brincadeira, né? Mas eu tive uma luz. É. Eu coloquei as lâmpadas de LED na minha casa e, por conta disso, diminuiu pra caramba a conta, a energia, né? E eu vou te dizer mais. Aliás, eu vou te chamar o pessoal que tem luz no nome pra te dar umas dicas preciosas da CPFL Energia sobre o melhor uso. Veja. O micro-ondas, ele não precisa ficar o tempo todo mostrando o reloginho, o horário, nada. Na casa é automático. Quem quiser usar o micro-ondas tem que ligar o micro-ondas na tomada. Ele não fica ligado mesmo. Pego no pé do filho, porque demora no banho. Gasta muita energia. Eu não lavo roupa durante a semana, centralizo só pro fim de semana, que daí junta mais e lava numa máquina só. Tá vendo só? E a gente nem percebe, né? Como a energia é tão importante na nossa vida. Só na hora que acaba, né? A gente percebe. Mas ainda bem que tem essas dicas iluminadas pra acompanhar o nosso dia a dia. Se você quiser ver mais, acesse que é bem legal. CPFL.com.br. Combinado? Ó, eu vou pro primeiro intervalo, mas eu não quero que você saia daí de jeito nenhum, sabe? Porque você curtiu as rasteirinhas, né? Que eu sei, você pediu moda, tá aqui. Então a gente vai fazer uma rasteirinha. É, é. Ah, e como é que eu vou fazer, Mira? Fácil, fácil, fácil. Meio dia e trinta e dois, eu já tô de volta já já. Que delícia a segundona, meio dia e trinta e cinco, você tá aqui comigo e ó, tem uma dica da Pacaembu Construtora pra você. Eles trazem o residencial Vida Nova Fraternidade 2. É um empreendimento planejado com casas térreas, não geminadas, de dois quartos e terrenos de duzentos metros quadrados. A partir de cento e trinta e dois mil novecentos e noventa reais, olha só. E as parcelas a partir de quatrocentos e oitenta reais, com possibilidade de zero de entrada e de ganhar subsídios de até quarenta e dois mil duzentos e vinte reais. Então, você vai realizar o sonho da casa própria morando no residencial Vida Nova Fraternidade 2. E desfrutar da privacidade e do conforto que só uma casa pode trazer pra gente, né? Depois de receber as chaves, você pode inclusive fazer as suas ampliações. Você vai fazer assim, comparecer no plantão de atendimento da Pacaembu Construtora, na Badi 3896. Faça o seu cadastro das oito às dezoito de segunda a sexta e das nove às treze aos sábados. E leve seus documentos, ok? Mais informações, ligue 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com. É o residencial Vida Nova Fraternidade 2. Escolha certo, escolha Pacaembu. E hoje a gente tá comemorando o aniversário do nosso amiguinho, macarrão instantâneo. Ai, Mira, que bobeira. Bobeira? Bobeira, olha que você chega em casa morrendo de fome e tá lá ele. Ai, te esperando, em cinco minutinhos você matou a fome. A gente já falou que ele nutricionalmente, nutricionalmente, tá certo? Nutricionalmente, ele não é bacana, tá? A Fernanda tá aqui com a gente, ela é nutricionista e ela já avisou que ele não tem as coisas que a gente precisa aí pra se alimentar direitinho, né? Mas daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer aquele pozinho de uma maneira bem natural, ela vai ajudar a gente, tá? Agora, como é que é feito o macarrão instantâneo? Todo mundo faz igual? Não, você tá mandando já no meu WhatsApp, né? Como é que você faz? Daqui a pouquinho eu já vou ler direitinho. E a gente vai resolver um probleminha e fazer uma receita especial usando o macarrão instantâneo, junto com o chefe Luiz Pirola. Vamos ver. Para a preparação da omelete, nós vamos usar um pacotinho de macarrão instantâneo, 3 ovos, 50 gramas de mussarela ralada, 1 tomate pequeno em fatias, queijo cremoso, 50 gramas e cheiro verde a gosto. Primeiramente, você cozinha o macarrão. Enquanto ele estiver cozinhando, nós fazemos a preparação dos ovos. Você sempre quebra ele em uma vasilha separada. Agora vamos colocar a mussarela, sal e vamos bater os ovos. O sal você pode pôr a gosto, tá? Agora nós vamos escorrer o macarrão, certo? Colocamos um pouco de água para parar o cozimento. Agora nós vamos untar a frigideira. Agora colocamos o macarrão direto na frigideira. E agora colocamos os ovos. Nós vamos ajeitando ele até criar uma casquinha embaixo. Agora nós vamos virar a omelete. Agora nós vamos virar a omelete. Para finalizarmos, nós vamos usar a mussarela. Só que só vamos colocar metade. Agora nós vamos terminar virando. Você vai ajeitando. Bom, agora a nossa omelete já está pronta. Agora nós vamos empratar ela. Vamos finalizar com o cheiro verde. Pensa, pensa. Meio dia e quarenta. Põe no meu lugar. Meio dia e quarenta, eu só tomei o cafezinho da manhã. E a gente vê essas coisas na televisão, né? Uma omelete de macarrãozinho instantâneo. E olha que legal, gente. No nosso portal você vai acompanhar mais duas receitas com macarrãozinho instantâneo. Uma lasanha, pois é. E uma salada. Acredite quem quiser. Vai lá. SVTinterior.com lá no portal. Tá bom? Logo depois do programa já tá lá as receitinhas pra você. Fernanda tá aqui comigo. Tavares ali é nutricionista. A gente já falou um pouquinho mal, né? Do macarrão instantâneo. Mas é a realidade. Mas vendo assim uma receitinha como você viu agora com ovinho, omeletinho, queijinho, tomatinho. Melhora um pouquinho? Melhora. A gente tem ali alimentos de verdade, né? Então o ovo, o tomate, o queijo. Então a gente já tem uma proporção de nutrientes melhor, né? E aí dá aquela equilibrada, né? Exatamente. Dá aquela balanceada. Tem que tá melhorar um pouco, né? Isso. O que a gente vai melhorar agora é aquele bendito pozinho, né? Do macarrão instantâneo. Que é o que dizem que tem mais sódio, que faz mal pra saúde, né? Isso. A gente consegue fazer uma misturinha com algumas ervas naturais. Isso. E importantes pro nosso organismo. Então você vai ensinar pra gente? Com certeza. Vamos lá. Antes, deixa eu só mostrar aqui, que tem o pessoal que tá mandando, ó, recado. Olá, Mira. É a Nayara de Rio Preta. Eu tô perguntando se miojo engorda. Engorda. Engorda? Engorda porque a gente... Engorda é bom? Nós temos a associação, Mira, dos carboidratos e da gordura num único alimento, né? Então isso acaba proporcionando gordurinhas a mais. Viu, Nayara? Sem sombra de dúvidas. Mira, boa tarde. Eu sou a Marineide de Arasatuba. Adoro fazer miojo com ovo frito. Marineide. Com ovo frito. É de lascar, hein? Boa tarde, Mira. Eu sou a Rejana de Macedônia. Depois que eu preparo meu miojo, gosto de colocar um pouco de farinha temperada. Fica muito bom. Eu nem curto, não. Vai ficar mole. Desculando, viu? Ai, não. A Jaqueline, gente. Ah, não. A Jaqueline de Rio Preto. Eu incremento o meu com caldo de feijão e ovo batido. Vai virar uma sopinha. Sopinha. Virou o macarrãozinho da sopinha, né? Ai, não. Não. Jaqueta. O meu eu gosto de azeite, queijinho ralado e no máximo atum. Só isso light, né? Sim. Já fica melhor também, né? Vai. Essas combinações. Não é? Isso. Gente, a Fernanda já trouxe o pozinho pronto aqui. Só pra você ter uma ideia da texturinha dele, ó. Fica bem, realmente, igual o que vem no saquinho. Bem fininho. Bem fininho. O nutricional, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o açafrão da terra, né? Que a gente chama de superfood. Que são superalimentos, né? É um antioxidante. É anti-câncer, né? Então, protege o nosso organismo. Posso ir misturando aqui? Pode. Pode ir colocando. Pode pôr tudo ou põe uma mulherzinha? Pode pôr tudo. Pode pôr tudo. Então, o que é açafrão? Açafrão. Já foi. Aqui nós temos a páprica, que é da mesma família. Da mesma família, né? Também tem ação antioxidante, né? Se sentisse o cheirinho que tá aqui, gente. E o gostoso é o paladar mesmo, né? De cada um. Aí, aqui a gente tem o alecrim. 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 Alecrim dourado. Ó. Delícia. Pode pôr tudo também? Pode pôr. Pode pôr. Sempre na mesma proporção, eu gosto de fazer. A pimenta, a gente não precisa acrescentar, por quê? Aqui ela tá na versão semente, mas é legal a gente colocar naquele moedor e aí sim acrescentá-la na mistura. A pimentinha do reino. Aqui, aquele tradicional chimichurri, que é um temperinho maravilhoso pra carnes, inclusive, tá? Pra franguinho. É sensacional, tá? Pode pôr. Então, a gente pode pôr também. Adoro chimichurri. Nossa, que cheiro bom. O orégano. 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 Eu plantei um pezinho de orégano, é a cor mais linda do mundo. Gente, que gracinha. E as ervas, eu falo que isso aqui é vida, né? É fonte de vida. E sal. Sal não podemos pôr tudo, né, gente? A gente pode pôr sempre na mesma proporção. Então, uma colher de cada. Uma colher de cada. A gente segue sempre na mesma proporção. Se quiser deixar desta forma, colocar num moedor, por exemplo, dá certo. Se quiser processar pra ficar na consistência de pó, como a gente trouxe ali, também dá certo. Isso aqui pra usar em cima da pipoca. Então, a gente faz a pipoca na panela e joga por cima. Fica maravilhoso. Pra legumes, pra carnes. E aí, a gente pode usar em tudo. E é isso que você falou. Aqui, você deu algumas ideias de alguns mais importantes, né? Mas eu posso mudar isso de acordo com os tempos que eu gostar em casa. A gente tem uma diversidade grande, né? Então, hoje a gente consegue comprar em lojas de produtos a granel, né? E aí, dá pra fazer várias combinações sem enjoar, né? Exatamente. Que é o interessante. Muito bem. Fê, eu adorei. Adorei. E vou fazer depois o tipo. Ótimo. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Fica aqui pra você acompanhar a gente fazer a rasteirinha, tá? Mas a gente, então, pode comer o miojinho uma vez por mês. Isso. Eventualmente. Eventualmente. Você sabe o que é isso, né? Eventualmente. Eventualmente. Muito bem. Obrigada, Fê. Valeu. Vamos lá? Vamos fazer rasteirinha? Vamos? Porque eu tô com a Ailinha. A Ailinha já mostrou algumas aqui pra gente. E sabe que tá na moda, né? Não sai da moda. Essa é a verdade. Eu vou falar agora aqui com a minha amiga, que é a Bianca Andaló. Ela é empresária e ela é muito bacana, porque ela põe a mão na massa e faz as rasteirinhas. Tudo bom, Bianca? Você está muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Daqui a pouco a gente vai mostrar o look completo com a rasteirinha, como é que faz e tudo mais. Certo. Primeiro de tudo, como é que começou essa história de fazer rasteirinha? Você dá um curso bacana, né? Sim, nós damos curso, começou quando nós, a parte de bordado, nós terceirizávamos, né? Pra pessoas que não tinham condições nem renda, né? Ex-ex-presidiárias, pessoas com viciadas em drogas. Pois é, e aí foi quando nós tivemos a ideia de dar uma oportunidade pra que elas ganhassem realmente o próprio dinheiro e ter, empreender, pessoas, né? Que precisam tomar renda extra, né? Tem uma oportunidade mesmo, é. O que eu vou precisar aqui? Olha, aqui são, isso elas chamam, é uma palmilha. Tá. Tá, é o forro da palmilha. Certo. Essa é a palmilha. Isso aqui o pessoal consegue comprar fácil? Consegue, tem várias empresas que vendem também. Tá, tá. Tá? Comprar sua numeração e vamos começar. Isso. E aqui tem a sola. A partezinha de baixo. Isso. Esse é o gabarito. Tá, pra fazer o corte. Essas são as tiras que nós vamos precisar, né, pra ela. Tudo isso eu encontro fácil. Encontro, tem várias lojas que vendem também. Especializadas em sapatos. Isso. Ok, então vamos começar, amor. Vamos lá. Por onde? O primeiro passo é passar cola na palmilha e no forro. Certo. Passou a cola, já vai ficar daquele jeito ali? Desse jeito aqui, ó. Passou a cola. Fica assim. Nem precisa passar, porque já tá bem certinho aqui o passo a passo, ó. Você passou e você deixou uma margem aqui de mais ou menos uns dois centímetros, né? Isso, tem que deixar ela bem centralizadinha, pra que hora que você for fazer a vira, ela não fique nem sobrando, nem faltando pros lados, entendeu? Isso é que vai dar a firmeza nela, né? Isso. Você vai fazer todinha a vira nela, tá? Eu vou te fazer aqui pra você. E vai ficar daquele jeito ali. Ah, que legal. E aí, ela já fica assim. Que cola que você usa, Bianca? Essa é uma cola de contato. Tá. Ó. Olha que legal. Conforme você já vai fazendo, ela já vai... Ela já vai aderindo, ó. Isso, ó. Deixa eu virar pra cá. Isso. Ó. Essa é a parte de trás, tá, gente? Isso. Ela vai ficar assim, ó. Já tem uma aqui, feitinha. Eu já trouxe a mala pronta. Ó, meu número, hein? Ó, fica a dica, hein? Tá. Fiz essa parte aqui. E agora? O próximo passo é o gabarito. Nós vamos marcar aonde seria o furo. Ah, o furo pra colocar tirinha. Isso. Nós vamos marcar o furinho. Deixa eu mostrar ali. Ó. Esse gabarito, ele tem um furinho. Isso. Mostrou ali. Pôs em cima. Furou. Como é que é o furo? Com o martelo. Martelinho. Aí tem esse vazador. Não precisa ter nada profissional em casa. Não. Ele é feito mesmo pra pessoas pra trabalhar em casa. É só pra gente mostrar mesmo, né? Não, é só pra mostrar. A pessoa faz a marcação aqui. Sim. E bate. Bate o martelinho. Tá pronto. Pra fazer, gente, esse furinho aqui, ó. Entendeu? Por uma tirinha. Perfeito. Fez o furinho? Fazemos a marcação dela atrás. Tá. Mesma coisa que é pra prender o outro lado da tirinha. Pra você saber exatamente aonde a tira vai ficar. Essa daqui, ó. Ó. Deixa eu ver se você quiser mostrar essa daqui. Ah, isso. Ó. Então, fez as duas tirinhas. Colocou. Colou. Isso. Ele vem aqui na forma. Quem não tiver essa forma. Então, a forma também, ela é necessária, assim, pra ficar bem certinho, né? Mas a pessoa é... No último caso, a gente põe no pé. Isso. Dá, também dá pra fazer, tá? Porque aí fica certinho. E já tá pronta? Já. Essa parte? Já. Ah, você tá brincando. É. É só encapar. Esse tecido aqui é o quê? É um tecido sintético, esse. Ele imita um corinho, gente. Isso, é. Também é simples de você encontrar. Sim, dá pra usar vários tecidos, viu? Até tecido de tapeçaria. É, fica uma coisa bonitinha. É, dá pra pessoa... Você colocou aqui uma... Esse caninho. Esse caninho aqui. É um protetor dedal, assim, pra não ficar machucando. É só pra não machucar, ó. Isso. Então, encapou, colou atrás, encaixou as tirinhas e colocou... Antes, né? Antes, isso. Colocou o protetorzinho. Exatamente. Aí, nós vemos com essa outra cola, que essa é uma cola... Ela é uma cola termocolante, né? Ela é ativada com o... Ativada com o calor. Isso. Aí, ela é passada aqui e na sola, tá? A pessoa também não precisa de ter nenhum equipamento, super equipamento pra... Até com um secador de cabelo... Secadorzinho, consegue ativar. Ela já consegue ativar a cola. E aí, ela vai ficar assim. Exatamente. Ó, que máximo. Perfeito, Bianca. No próximo bloco, a gente faz essa parte aqui e a parte das bolinhas. Então, já é? Combinado? Combinado. Porque essa parte de baixo é a mais simples. É só colar, né, gente? É. Não tem segredo. É medir e colar. Perfeito, já volto. Tô adorando. Tô adorando. Obrigada. Gostosinho, né, gente? Gostosinho. Lembra a tranquilidade, né? Rasteirinha é bom demais. Ó, semana boa é semana que tem saúde cap. Então, vou falar dos prêmios pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto. No primeiro tem uma moto CG 160 Pan. No segundo e no terceiro tem um Fiat Mobi. E no quarto tem uma Renault Captur. Tem os dinhos da sorte ainda que estão de mais dez prêmios de R$ 1.500,00 pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa R$ 10,00. Depois acompanha o sorteio no dia 2, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? Então, boa sorte pra você. Vamos pro intervalo e já volto. Meio dia 55, já tô de volta e volto muito bem acompanhada. Agora tem um recadinho pra você do nosso advogado, Jean Dornelas. Gente, consiga, consiga realizar seu sonho com H maiúsculo. E é na Consiga Imobiliária, negócios imobiliários. Empresa séria, da nossa amiga Juliana. E como eu sempre digo, estar aqui na Praça do Povo é nossa, é sinal de seriedade. É sinal de respeito ao consumidor. E eu quero bater o martelo pra vocês aí da Consiga, porque vocês têm ajudado a população. Tem imóveis lá, desde imóveis populares até imóveis de alto padrão. Mas o importante é a seriedade na assessoria imobiliária. E é isso que o consumidor precisa hoje. De empresas sólidas com pessoas sérias. Então a Consiga, gente, faz o financiamento. Você que tem um terreno, quer construir a casa, ela consegue o terreno, faz a obra e ainda faz o financiamento. E pra casos de casas populares, tem parcelas aí a partir de 450, 500 reais. Mas vale a pena. Você que é um imóvel simples, popular ou um imóvel de alto padrão, a Consiga é serviço completo. Vale a pena. Eu assino embaixo. A Consiga é a nossa amiga Juliana. Muito obrigado a vocês. Estar aqui é sinal de qualidade e respeito ao consumidor. Obrigada, Jean. Valeu, um beijo grande pra você. Obrigada pela dica. E até amanhã, né, que tem a Praça do Povo. É nossa. Eu tô batendo um papo com a Aileen Miranda, que é consultora de moda. E ela já mostrou pra gente que tá usando a rasteirinha em qualquer situação do dia, não é, Aileen? Super. Agora vamos ver os looks completos? Bora lá. Vamos lá. Vamos começar aqui. Esse look é incrível, com detalhe de alfaiataria. A rasteira com essa pegada de chinelo, ela veio com essa ideia também pra montar looks totalmente diferentes daqueles despojados que a gente tá acostumando a ver. Às vezes a gente põe um saltão e a gente fala, nossa, o salto deixa a mulher tão mais elegante, né, do que a rasteirinha. Ok, em determinados lugares, com certeza, né, você não vai substituir o salto pela rasteirinha. Mas vai falar que essa moça não tá elegante. Tá linda. Tá linda. Tudo pode hoje em dia, né? Tudo pode. Essa é a realidade, tudo pode. Fica incrível. Pode passar. E um pouquinho mais pra frente, Aileen. Isso aí, obrigada. Esse look é super bacana, que é super casual. Aí eu quero uma rasteira pra ir pro trabalho, bem bacana, diferenciada. O detalhe que deixa a longa. A pantacurta é super em alta e pode usar a rasteira com pantacur, sim. As cores também eu posso mudar, tipo, aqui ela tá de branco, vermelho, a rasteirinha pretinha. Sem dúvida. Tranquilo. Não precisa ter medo. Quer alongar mais, coloca uma rasteira que é do tom da pele e acabou. Pronto. Fica incrível. Parece que tá descalço. Tá usando muita transparência também, né? Bastante, bastante. Pode passar? Aí, olha, só pantalona, pantacur, saião. É a cara de toda mulher, a básica, a rasteirinha mais casual que tem, que é só um filetinho, só um detalhe com saia longa, com vestido longo, fica incrível. Linda, adorei. Pra qualquer lugar. Adorei, chique, chique. Esse é super romântico. Ai, que meigo. As flores estão super em alta e vem com esse detalhe de romantismo também, que fica super bonito. Essas rasteirinhas como essa amarradinha, né, no tornozelo, também estão usando bastante? Tá usando bastante. Elas, na verdade, usaram com esse detalhe gladiador mais alto, que vinha às vezes até o joelho, agora elas estão mais baixas, só com esse detalhe mais sensual mesmo, que pega só no tornozelo. Amém. Pra alongar mais. Gladiadora não gostava, não. Eu, né? É mais um estilo borrô, né, é mais despojado. É, tem que saber usar, eu acho. Acho que fica lindo, mas tem que saber usar, que é fácil errar, né, na gladiadora. É, é fácil. Tem mais foto? Vamos lá? Esse é super romântico. Ai, que menino também. Quem não espera algum salto nesse look, né? E na verdade tem esse detalhe dessa lese, que é super romântica e coloca essa rasteira nesse tom e que tem só esse detalhe de lacinho no tornozelo pra ficar ainda mais romântico. Gostei. Pode passar. E esse é o estilo borrô. Tá. As gladiadoras que vinham até o joelho, olha como elas estão mais baixas. Bem mais legal. Pra combinar com essa terceira peça, que são essas camisas alongadas, que traz esse estilo mais despojado mesmo, com esse tipo de rasteirinha mais natural. O couro também vem, né, com tudo? Bastante. Sintético, vem bastante. O couro, jeans, sintético, a toda parte de transparência. Pode investir sem medo, bordado, sem dúvida. Muito bem. Pode passar. E aqui é... Ai, olha lá. Tendência de moda total. Olha os chinelos, que diferente. Não é? Chinelos lá, totalmente diferente. Amei. Com os detalhes que são bem fashionistas. Ai, eu vou usar só isso. Vou abolir o salto, gente. Não precisa ter medo, gente. Não é? Pode se jogar na tendência que tá super usando. Pode. Pode. Sempre usando. Agora tá mais linda ainda, né? E mais uma foto. Esse é super bacana. Um detalhe totalmente de alfaiataria com os mesmos chinelos. Sim. E um totalmente casual. Eu vou pro cinema, o outro eu vou trabalhar. Posso tá confortável e tá super elegante, super fashion. Tá super em alta. Uso mil vezes. Invisto e uso mil vezes. Não é? Essa é a ideia. Isso aí. Isso aí dura, gostosa, né, gente? Enfiou, tá pronta, né? Tá perfeito. Tá gostando de fazer nossa rasteirinha aqui? Nossa, incrível. Legal, né? Muito bacana. A gente pode fazer em casa, facinho, gente. Super fácil. Ayrin, dá um beijo. Obrigada, né? Obrigada, tá? Fica aqui com a gente pra acompanhar o processo todo aqui, tá bom? Porque a Bianca tá finalizando a nossa rasteirinha. Se você perdeu alguma coisa, ou se você ficou com dúvida, Mira, tô achando muito profissional, não sei que cola que ela usou, não sei onde compra tudo isso, onde que a pessoa pode entrar pra tirar as dúvidas, né? Nós temos um site, tá, que chama waacessorios.com.br. Tamo à disposição pra quem quiser, pra quem precisar. Tamo lá, à disposição. Tá escrito aqui embaixo ponto com, mas tá errado. É ponto com, ponto BR? Pode ser ponto com só também. Também entra. Então pode ser também ponto com que vai entrar. W-A-A-Cessórios. W-A-Cessórios, né? Muito bem. Você entra lá que elas vão tirar todas as dúvidas que ficaram aqui do programa, tá? Exatamente. A gente fez no outro bloco. Se você perdeu, você volta lá no nosso Facebook pra dar uma olhada. A gente fez até aqui, né? Isso. Esse processo da colagem. Mas agora que vem a graça toda. Agora que vem. Ai, ai, ai. E o bom... Isso. Nós até trouxemos alguns modelos depois pra mostrar que, assim, você muda a cor, muda totalmente a cara dela e é a mesma pedra, né? Exatamente. Vamos ver. O que você vai fazer agora? E é muito fácil, tá? Sempre a pessoa precisa de... Olha, aqui ela tem um meinho, né? Ah, ela é meio abertinha. Isso. Pra quê? Pra hora que a gente passa a agulhinha, ela já vem e fica expandida. Ai, é tão pequenininho, gente. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. Vamos ver aqui, Douglas. Tá vendo que ela passa bem no meinho da costurinha. Pra ficar bem escondidinho. Certo. E o nozinho sempre pra cima, pra não incomodar o pé de ninguém. Não é? Tem uma sasteirinha que fica uns negocinho. Eu não gosto. É. Então, nós vamos esconder o nozinho. O que que é isso? É fio de nylon? É. Linha mesmo. Pode ser linha de costura. Pode ser? Uma linha mais forte? Isso, é. Pra ela não ter perigo, assim, de estourar, né? Nós vamos esconder esse nozinho. Ela tá fazendo só um pontinho. Olha lá. Ele ficou pra dentro, né? Não faz mais. E aí, agora... Essas bolinhas, essas pontinhas, eu também compro fácil. Isso são pérolas também, você compra elas individuais, você encontra em vários lugares. Tudo muito piquititi. Tem várias cores. Tem várias cores, vai muito da, assim, do que a pessoa gosta, daquilo, né? Então, nós vamos primeiro colocar essa tulipinha aqui pra baixo, pra esconder esse nozinho, ó. Certo. Olha lá, gente. Tá vendo? Já vai construindo ela. Não precisa ser assim, se você tiver aí na sua casa alguma coisa, alguma coisa, você pode pôr. Pode, exatamente. Se não quiser fazer isso, quiser pôr com chita? Também. Fica muito bonitinho. Com tiras, dá pra fazer com bastante opções. Essas colas que você falou que você usa aqui, também são compradas nessa loja, em lojas profissionais? Tem. Tem lojas especializadas. Isso, é loja pra calçado. Tá. Se você fosse colar alguma coisa aqui, também poderia com o que cola? Então, é, depende muito da petraria, né? Tem, pode ser cola de contato, pode ser cola instantânea, mas que nem estraça, ele queima com a cola instantânea, então depende muito, é, do material que vai ser usado. Muito bem. E se você quiser uma renda extra também, você entra lá no site e conversa com ele sobre o curso, tá? Porque tem muita gente que manda recado, mira, tô desempregada, mira, preciso de uma grana. Olha que ideia legal, gente. Você gasta muito pouco pra fazer uma? Muito pouco. Né? Muito pouco mesmo. Até, assim, tem várias opções de valores, que a pessoa consegue. Nós colocamos uma outra tulipinha aqui pra tampar essa, só a bolinha, a pérola, pra dar o acabamento. Pronta, ó, que daí vai dando pra entender. Tulipinha mais a pérola. Isso. Que gracinha, né? Agora a próxima tulipinha pra gente começar o bordado. E aí é só seguir essa... Essa ordem. Isso, de tulipa e pérola, que fica certinho. Muito bem. A Elin, gostou? Ótimo. Uma gracinha, né? Linda. Ah. Super romântica. Não é? Uma graça. Gente. A gente sempre começa pelo meio, olha, só pra ficar, ela já ficar certinha e não ficar torto. Muito bem. Eu adorei. Eu vou pegar uma ali embaixo que eu vou acabar o programa de rasteirinho. Isso mesmo. Segura a câmera aí. Segura a câmera aí. Vou sumir agora aqui. Vou pegar uma aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Ai, que é igual, ó. Isso. Ai, show. Maravilha. Ó, porque agora eu vou falar do SPCAP pra você, mas antes eu vou tirar o sapato. Ah, ó a mira como é baixinha. É, gente. Você pensa o quê? Ai, que delícia. Agora eu tô em casa mesmo. Agora sim. Adorei. É muito bom, né? Bianca, obrigada. Obrigada a você. Adorei. Foi um prazer. Parabéns, viu? Principalmente pela ajuda e pela oportunidade que você dá pras pessoas. Muito obrigada. Muito legal, viu? Valeu mesmo, tá? E, ó, vamos fazer o SPCAP de Arasatu presente por dentro de rasteirinha? Que delícia. Tudo que eu queria. Ó lá, foca no pezinho. Ah, que legal. Ó, primeiro prêmio tem uma Moto CG 160 Fan. No segundo e no terceiro prêmio tem um Fiat Mobi em cada um deles. E no quarto prêmio tem um Renault Captur. Tem também os giros da sorte que estão demais com 10 prêmios de R$ 1.500 para cada ganhador. É só você comprar o seu certificado de contribuição, que custa R$ 10,00, e depois acompanhar o sorteio no dia 2 aqui no SBT Interior. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, tá bom? E é lógico que amanhã tem SBT e você, é, terça-feira. Semana só tá começando, gente. Vamos falar de roupas sustentáveis. Colares sustentáveis. Vários objetos. Tudo que a gente pode usar na nossa vida que são sustentáveis e baratos, tá? Vamos falar também da criptomoeda. Ai, ai, ai. Vamos entender direitinho o que são as criptomoedas, tá bom? E claro que tem Jean Dornelas também com a Praça do Povo é Nossa. Tudo isso amanhã, tá bom? Eu vou sentar aqui com a minha amiga Ailin. A Ilinda, né? Gostou? Nossa, eu também. Mas com esse look aqui que eu tô, você acha que ia... Cabe? Pode usar sem medo. Se eu vier aqui apresentar o programa assim, ó, ninguém vai estranhar? Não, né? Não. Ó lá. Ah, gente. Delícia. Super delicada. Não vou tirar do pé mais. E é um conforto só, né? Não é? E eu gostei muito do acabamento. Ela é perfeitinha. Muito gracinha. Gente, uma e seis. Preciso ir embora, né? Fica com Deus. Um beijo grande na sua família. Obrigada pela companhia mais uma vez. A semana só tá começando. Eu te peço, fica comigo todos os dias que a gente tá caprichando um programa melhor que o outro, tá? Manhã, meio-dia, 15, tô aqui. Beijo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho